Tardezinha, um projeto Que ele vem Não como show do Tiaguinho Como um projeto com nome terceirizado Que todo mundo já liga o Tardezinha Ao Tiaguinho O que você diferencia Um show desse pro samba Hoje em dia pro pagode no Brasil Um show desse pra você Ele é pista Ele é filha de espera ou ele é VIP Show desse é VIP Tem muita coisa ali pra gente tirar de lição Uma delas VIP, VIP, VIP Vipasso Quem quer pegar lição musical Pega que tá tudo ali Quem quer pegar lição mais do lado humano Da parada de gratidão, tá tudo ali Existe muita coisa no ar Ah, mas o samba não é unido, você tá olhando pra onde? Pra onde? Pra que lado você tá olhando que o samba não é unido? De alguém que tem que fazer por você? Quando eu vejo pessoas falarem isso, eu vejo por esse lado Que tem Todas as outras profissões De ninguém vai querer puxar tapete Quando você tá no começo Você vai dar um show por 500 reais Vai ter um de 499 Não tá precisando do seu tapete Tá querendo fazer a vida E já era Eu não vejo dessa forma como não é unido No tardezinha tem muita lição ali Essas maiores De empreendedorismo De um show grande Não sei o que Esse tá todo mundo vendo A subliminar Cada vez que você olha Você aprende uma coisa Ele é muito mais do que um evento Que se canta samba Dá pra se apresentar muito com o tardezinho Muito Muito Eu sou batuqueiro 6 horas e meia de show É, cara Eu sou batuqueiro Eu ficava olhando Não é possível, cara Não foi no banheiro, né, Diogo? O cara não foi no banheiro Eu falei pro cara Ele não saiu pra ir no banheiro Não tem como, cara O pessoal brincando com a marca de fralda Tipo, você porque pensa Justamente, eu falei Não é possível O cara não vai usar uma fralda, mano Não Não tem cabimento usar uma fralda A calça do cara é larga Não tem cabimento usar uma fralda Não é possível que o cara se sente confortável Falar Porra, velho Mesmo estando de pampers Tá de pampers E falando Porra, não vou Só que ele não saiu nenhuma Mesmo quando ele achando o convidado Seria uma deixa, né? Tem um banheiro Ele fica sempre sempre Quando ele fica ali Mas Eu não vi Desceu A gente que fala da música Só que toca a bandeira Vou complementar um pouco Sem falar do dinheiro Sem falar de lições Ah, música lá tá tudo Tudo ali A parte empresarial Tá tudo ali Mas É só perguntar pras pessoas que vão Eu fiquei de cara Eu vou complementar As pessoas chegam em pé Quantas horas ali? Ninguém tá reclamando Bem mais de seis Bem mais de seis Muda a vida Bem mais de seis A menina do Uber Que eu peguei o Uber Bem mais de seis Ela falou Cara, eu tô desde o meio-dia aqui É, chegando gente Todo mundo feliz Então é uma atmosfera diferente É Que acontece Eu não tava lá presencialmente Das coisas que eu vi Eu fui nessa semana Estudando do musical Eu fui nessa semana Eu vou complementar também É assim Isso teria que acontecer Teria que ter acontecido O Thiaguinho Deu o pontapé inicial Como eu falei Você vê hoje em dia O Tidezinho Foi o pontapé inicial Mas você vê hoje em dia Os eventos acontecendo Até postei Nos stories meus Você vê o Sorriso das Antigas Levantando 30 mil pessoas Do nada clareou Do nada clareou Que já tá acontecendo Você vê o Bairro do Nego Velho Você vê as coisas O Pagote tinha que ser isso O Rui, por exemplo Você vê o Tadezinha Você vê o Detal O Rock in Rio Grande show Grande, grande Grande festival Fazendo vários artistas E o Thiaguinho Indo lá As pessoas estão indo Pra ver ele lá O Thiaguinho Levando a mesma quantidade De pessoas Até mais Até mais Porque o Detal O Rock in Rio São Bairro do Nego Velho Uma vez por ano Ele tá fazendo isso O ano inteiro Quase todas as semanas Dois dias em São Paulo Mas ele faz em Manaus Faz em Goiânia O que eu quero chegar é o seguinte Novamente o Pagote E o Samba Furando a barreira Porque no Rock in Rio Você viu isso Em todas as manchetes Durante o ano inteiro E o Nego não fala O Nego não fala O Nego não fala Não dessa maneira Mas Sabe o que eu acho que é legal Não é que o Nego não fala Esse Esse tipo de Mas todo mundo fala Ele falou Quem fala é o povo Então quem tá de corona É o povo Não tem quem te rebaixo É não dá mais Mas eles tentam Eu acho que eles tentam Puta Porque o Samba Eu tô falando que você via o Rock in Rio Deitar toda hora Você ligava a televisão Se fosse o Samba Se fosse o Rock Os caras estavam divulgando muito mais Muito mais Só que o Samba os caras Tipo Sabe Tá acontecendo Não sabe E o Samba E o Tardinha tá provando Que não precisa O que você falou No começo Era discriminado E ainda continua 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 Mesmo não sendo Agressivo Igual antigamente O cara é vagabundo O Samba Isso é vagabundo Tá louco Mas ainda é Você entendeu Ainda é Ainda tem É cultural Mas é um bloqueio É Não foi feito É um bloqueio Foi feito Pela grande empresa Não foi feito Foi feito por dois negão Se você botar Não tem como Mas isso é que é lindo Ele parou o São Paulo Ele parou o São Paulo Parecia carnaval Carnaval Não é preciso Levando quase a mesma quantidade de pessoas Num carnaval Que é o país inteiro Vendo turistas Ele tá fazendo isso quase toda semana O Tiaguinho O Tiaguinho nem se preocupa com o nome dele Não Para ele eu acho que já tá normal fazer Mas não é normal Não é normal Aquilo lá não é normal Não tem uma tardezinha com o Tiaguinho Não É que nem o pagode do façanha Desde quando distorceram Uma situação que teve Sobre mudar a história de samba Que os mais A gente sempre fala do respeito Aos mais velhos Mas poucos dos mais velhos Respeitavam os mais novos O mínimo que podia ter Naquela ocasião De falar que mudou a história de samba Que não foi nada daquilo Mas caíram Matando em cima E não foi nada disso Não foi nada Nada a ver Eles voltaram mudando a história de samba Nunca teve esse papo Mas distorceram De um jeito que Se vendeu essa história Muitos dos mais velhos Não tiveram o capricho E compraram essa ideia E foram até pra rede social Na época É Pra falar então Se você faz do seu tampo Só segue o seu caminho Hoje se explica Se falar mudei Não, não mudei Mas coloquei num lugar Que ninguém fez Mas o que ele faz? O espírito de luz É tão grande Que fala assim Eu estou caminhando Na estrada Que vocês experimentaram Obrigado É que eles sigam muito Que o Exalta chegou Não é só pela música O Exalta chegou nesse patamar deles O Exalta chegou nesse patamar deles Só que ele garantiu Agora sozinho Ele passou Não, ele passou É o que eu falei Ele seguiu no caminho E hoje ele é o cara Mas o Exalta O Exalta mande o que será sacanagem Ele seguiu o caminho Aí o que ele faz? Leva o pericão? É isso Ele continua De agradecer Tem que levar o Pinha Tem que levar o Pinha Eu sinto falta do Pinha lá Tanto que ele chorou Quando ele abraçou o pericão Ele falando Eu sinto falta do Pinha lá Não podia ter o Pinha É o Exalta É o Exalta O Pinha é o Exalta O Pinha eu não conhecia O Pinha eu não conseguia A gente conversou É o cara que eu conheci Mas então A gente conversou Foi igual o O Bilhantino É pouco contado É pouco contado Mas agora o Pinha é maravilhoso O Pinha é a cabeça do Exalta O Pinha é a cabeça do Exalta